Foram 12 quilos a mais na balança desde o começo da pandemia, há um ano. A gerente comercial diz que o tempo a mais dentro de casa ajudou a desenvolver maus hábitos alimentares. Para piorar, ela deixou de lado a rotina de exercícios e a ansiedade e o estresse terminaram de atrapalhar tudo. Você chega, vê uma coisa rápida, ah, eu quero isso. E acaba comendo alguma coisa gordurosa, não procura muito comer salada. E na ansiedade também, o que tem pela frente, vamos comer. Toda hora quer comer algo diferente. E a Beatriz não está sozinha nessa. Uma pesquisa internacional aponta o Brasil em primeiro lugar como país com a população que mais engordou na pandemia. A pesquisa ouviu moradores de 30 países e o Brasil aparece em primeiro lugar com 52% dos brasileiros, dizendo que engordaram desde o começo da pandemia. A média global é de 31% dos entrevistados, relatando que também ganharam peso. E tem mais, o brasileiro engordou mais. Foram 6,5 kg na média. Enquanto no mundo afora, esse número foi um pouquinho mais baixo. Foi de 6 kg em média. O nutrólogo Arthur Rocha ficou surpreso com o resultado da pesquisa. E analisou os fatores que levaram a esses números. Eu acredito que tem algumas explicações. Primeiro que a pessoa está ficando mais em casa. E em casa tem muita comida. É muito fácil você ir na geladeira, é muito fácil na dispensa. Então a pessoa acaba comendo mais por isso, porque a oferta está muito fácil. Em segundo lugar, acredito que pelo todo o contexto as pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas, mais nervosas, frustradas. E com isso elas tendem a descontar em alguma coisa, a buscar refúgio em alguma coisa. E com isso a comida e bebida são refúgios muito comuns de acontecer, porque amenizam, aplacam um pouco dessa frustração. Ele explica que sempre é tempo de mudar esse cenário, com alguns ajustes na dieta e na rotina. A dica é optar por mais alimentos naturais e reduzir os industrializados. Pegar leve nas refeições muito calóricas e na ingestão de álcool. E retomar as atividades físicas. A gente não sabe quando isso vai acabar. Então não dá assim para esperar acabar para a gente tomar uma atitude. A atitude tem que ser tomada agora. Nós temos que correr atrás agora, porque além de tudo, o sobrepeso e a obesidade impactam negativamente a pessoa que tem Covid. Se você não pode ir para a academia, se você não quer sair de casa, o que faça dentro de casa então? Beatriz procurou a ajuda de um profissional e já começa a ver os bons resultados. Eu já estou vendo o efeito nas roupas, já está um pouco larguinha.